No dia qualquer de 2001, faltando um ano para a eleição do sucessor do presidente Fernando Henrique Cardoso, Lula se reuniu em São Paulo com Zé Dirceu, então presidente do PT, e disse com todas as letras Só serei candidato outra vez se for para ganhar. A semente do mensalão foi plantada durante aquela conversa. Lula não estava mais disposto a competir por competir, ou a sonhar com o dia em que a maioria dos brasileiros espontaneamente chegaria à conclusão de que ele era o melhor. Não. É verdade que em 1989, quando disputou a presidência da República pela primeira vez, ele quase se elegeu. Perdeu no segundo turno para Fernando Collor por uma diferença estreita de votos. Collor reuniu mais apoios políticos do que ele, mais dinheiro do que ele, e mais recursos de propaganda do que ele. Acabou, portanto, sendo melhor candidato do que Lula. Nas duas eleições seguintes, 94 e 98, Lula foi derrotado por um plano, o Plano Real, que acabou com a inflação e promoveu uma das maiores distribuições de riquezas da história do país. O candidato do plano atendia pelo nome de Fernando Henrique Cardoso. Traduzindo agora o que Lula quis dizer para Zé Derceu ao admitir ser candidato a presidente pela quarta vez. Olha, Zé, vamos jogar com as armas dos nossos adversários. Precisamos de muito dinheiro, alianças com partidos e um marketing político poderoso. Todos os escrúpulos foram mandados para a lata do lixo. O marqueteiro de Lula foi o melhor que havia naquele momento, o baiano Duda Mendoza. Antônio Palocci, do PT, prefeito de Ribeirão Preto, arrancou dos empresários todo o dinheiro possível em troca da promessa de que Lula manteria a política econômica de Fernando Henrique. O dinheiro arrecadado serviu para comprar no atacado o apoio de partidos e no varejo o apoio dos políticos. O próprio Lula testemunhou a compra do apoio do Partido Liberal por mais de 6 milhões de reais. O PT, que subiu a rampa do Palácio do Planalto em janeiro de 2003, pouco tinha a ver com aquele PT que se dizia diferente dos outros. O PT da ética, incapaz de fazer concessões aos maus costumes. O PT que infernizava a vida dos que roubavam ou daqueles que deixavam roubar. Esse PT havia perdido a guerra interna e, por tabela, a eleição presidencial. Ora, uma vez que o PT chafurdou na lama para chegar ao poder, tinha mais era que chafurdar para continuar no poder. O que o deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, batizou de mensalão foi a consequência lógica, previsível, natural, do caminho pavimentado pelo PT para alcançar a presidência da República. O mensalão foi uma invenção do PT? Não, não foi. Governos anteriores subornaram deputados e senadores para que votassem como eles queriam. A máquina pública sempre foi loteada com os partidos que sustentavam o governo no Congresso. O mensalão pago por outros governos passou em branco porque faltou um suicida como Roberto Jefferson para denunciá-lo. De santo, Jefferson não tem nada. Nunca teve. O PTB discordou do método de se pagar mesadas a deputados. Preferia que o dinheiro fosse entregue às direções dos partidos para que elas o administrassem. Jefferson recebeu malas de dinheiro. Seu PTB foi contemplado com cargos do governo. As pessoas empregadas pelo PTB estavam obrigadas a desviar dinheiro público e a cobrar comissões de fornecedores. Uma dessas pessoas foi filmada em Bolsão da Titica, de 3 mil reais. O governo tentou jogar a culpa em Jefferson e nos seus companheiros. E aí começou tudo. Jefferson decidiu atirar primeiro, mesmo sabendo que mais tarde seria morto. O governo balançou, balançou, mas não caiu. Caiu com o ministro Zé Dirceu, acusado de comandar o esquema do Mensalão. Dirceu pediu demissão da chefia da Casa Civil. Teve seu mandato de deputado caçado pela Câmara. E viu a Câmara caçar o mandato de Jefferson. O Supremo Tribunal Federal vai dizer se são culpadas ou inocentes as 38 pessoas apontadas pela Procuradoria-Geral da República como ex-integrantes da sofisticada organização criminosa que pretendeu se apoderar de parte do aparelho do Estado. O objetivo da organização era o de enriquecer seus principais cabeças e assegurar a vida longa para o PT no poder. Há sete anos, para se livrar do risco de ser derrubado, Lula afirmou que fora traído, apunhalado pelas costas. E foi à televisão quase chorando, pedir desculpas em seu nome e em nome do PT. Lula nunca chamou o Mensalão de Mensalão. Chama de Caixa 2. Caixa 2 é crime. Mensalão também é crime. Mas Caixa 2 é um crime que se alimenta do dinheiro particular. Mensalão não. Mensalão se alimenta do dinheiro público. É uma fatia do dinheiro que entregamos ao governo por meio de impostos e que acaba sendo desviado. Lula deixou de falar com mais frequência de Caixa 2 e passou a falar da farsa do Mensalão montada para abreviar sua permanência na presidência da República. Entendam, Lula. Não basta para ele ter deixado o governo como o presidente mais popular da história. Se a justiça reconhecer que o Mensalão de fato existiu, Lula entrará também para a história como o líder supostamente inocente de uma sofisticada organização criminosa. Então, os desafetos de Lula puderam dizer, sem que ninguém os conteste, nunca antes neste país nada de parecido aconteceu.